Olá, hoje nós vamos falar de um assunto que foge um pouco aqui do que a gente geralmente faz no Codcasts e eu vou explicar para vocês porquê. Uma conversa recente que a gente estava tendo, eu, o Vinícius e o Vedovelli, a gente chegou num consenso de fazer três séries curtíssimas sobre os ambientes de desenvolvimento. Eu trabalho com o PegapStorm a maioria do tempo, o Vinícius trabalha com o Atom na maioria do tempo e o Ved trabalha com o Sublime Text na maioria do tempo dele. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer aqui alguns vídeos curtos mostrando como que é o nosso ambiente de desenvolvimento e dando dicas desses ambientes, dessas ferramentas, editores de texto ou IDS, para que você tenha mais produtividade. No meu caso, eu vou focar no desenvolvimento PHP com o PHPStorm e eles vão focar no Atom para desenvolvimento JavaScript e no Sublime para desenvolvimento JavaScript também. Ok? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma cópia em branco aqui, eu deletei basicamente, fiz uma cópia de segurança, mas deletei as configurações do meu PHPStorm. Para eu começar a configuração do zero, vou mostrar primeiramente como que eu configuro o PHPStorm e depois eu vou fazer algumas aulas adicionais, dando dicas de como você vai conseguir ter produtividade. A maioria das coisas aqui são coisas que eu aprendi ao longo dos últimos, sei lá, três ou quatro anos quase utilizando o PHPStorm. Eu não sei exatamente, eu acho que tem uns três anos que eu uso já. Não vou saber com exatidão, mas muita coisa eu aprendi com o tempo, com a necessidade e essas aulas são basicamente um quick start para você aprender, já conseguir aprender várias macetes, várias dicas e tirar o máximo de proveito da sua ideia. Nós não vamos cobrir todas as funcionalidades, obviamente. Eu vou cobrir aquilo que faz diferença, aquilo que eu realmente uso no meu dia a dia e vai servir mais como inspiração para você poder dar uma estudada e entender melhor como que funciona. Então, vamos lá? Primeira coisa é o seguinte, quando você acabou de instalar, ele vai te pedir sobre a sua licença. Eu pulei essa parte, obviamente, porque não faz sentido eu demonstrar aqui como que você registra a ideia, como você instala, porque isso é muito trivial. Então, a primeira coisa que a gente é apresentada aqui, quando a gente abre, depois dessa etapa do cadastro, que você coloca a sua licença ou você coloca um trial. Se você quer só testar, você pode usar a versão EAP, que ela tem um tempo limitado lá, que você usa sem pagar, que é a versão de testes. Então, vamos lá. Então, como aqui eu estou utilizando a versão 2017.1, ponto alguma coisa, não sei, mas vai servir para, basicamente, as últimas edições são da mesma forma. Então, ele te pede uma série de coisas, o que eu geralmente sempre faço é configurar o tema da Árcula e o editor também como da Árcula. Aqui no Keymap Scheme, ele vai te perder o esquema das teclas. Então, basicamente, eu deixo como padrão do PHPStorm, para que os atalhos fiquem padronizados. Os atalhos do Linux e do Windows são iguais, porém os atalhos do Mac são diferentes. Então, eu vou focar como cobre dois sistemas operacionais, inclusive o que eu estou usando. Como eu estou usando o ArcLinux e eu vou cobrir as teclas de atalho para o Windows, também vai cobrir para o Windows. Eu estou utilizando para Linux, também vai cobrir para o Windows, desculpa. E vocês vão, no PHPStorm e no Mac, você pode procurar quais são as combinações equivalentes. Eu já usei muito tempo no Mac também, então se você sentir alguma dificuldade, não estiver achando alguma combinação, me avisa nos comentários ou me manda um e-mail, me procura no Telegram que eu te ajudo a configurar, ok? Existem outras duas opções aqui, uma delas é habilitar a abrir arquivos e projetos diretamente da linha de comando. Basicamente, quando você faz isso aqui, ele instala esse executável PStorm e você pode chegar aqui no seu terminal e digitar PStorm e, sei lá, qualquer pasta e ele vai abrir essa pasta no PHPStorm. Como eu já tenho uma instalação ativa, esse binário já está, inclusive, instalado na minha máquina, por isso eu vou deixar desmarcado, mas é legal você manter isso aqui marcado, se é a primeira vez que você está instalando. Ele te pergunta se você quer criar entradas no desktop, né? Eu vou colocar como não, porque eu já tenho no menu, eu não uso ícones aqui, né? E vou dar ok. Como eu escolhi um conjunto de cores que não é o padrão, ele me pede para reiniciar a IDE, para ele ativar essa configuração de cores. Vou dar ok, ele vai fechar rapidamente, abrir novamente, daqui a pouquinho. Ok. Abriu e ele me apresenta com essa tela, ele quer abrir um projeto. Vamos lá, vamos abrir um projeto, mas antes de a gente realmente falar sobre configurações do projeto, a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o projeto do CodeCasts e eu vou mostrar para vocês vários macetes sobre os projetos, mas primeiro a gente vai configurar a IDE, ok? Então, eu vou desmarcar essa opção, mostrar dicas quando você inicializa, né? Se você está aprendendo a mexer na IDE, talvez seja legal você ficar exibindo isso aqui, mas eu sempre desmarco porque eu nunca leio isso. Então, você pode maximizar aqui, nós temos a nossa tela, esse é o esquema de cores padrão do PHP Storm no tema da Árcula, né? E você pode ver aqui, deixa eu abrir qualquer arquivo aqui PHP, você vai ver que são fontes pequenas e eu não gosto desse visual muito, ok? O que a gente vai fazer? Nós vamos abrir em arquivo, configurações. Primeira coisa, a gente vai mexer um pouquinho no visual. Por que o visual é importante? É importante você ter uma IDE agradável, que é bonita aos olhos, porque você vai passar, tipo, 10 horas, 8 horas, que seja por dia, olhando para ela. Então, nada mais justo que ela seja também visualmente agradável. Então, nós vamos em plugins, pesquisar nos repositórios e aqui, deixa eu só voltar aqui para poder falar para vocês, existem uma par de plugins aqui, né? E nós vamos instalar um e daqui a pouco a gente volta nos plugins. Mas existem basicamente três tipos de instalação de plugins. O primeiro é que você instala um plugin oficial da JetBrains. A segunda opção, você pesquisa nos repositórios os plugins criados pela comunidade e você pode instalar do disco um plugin que você tenha baixado ou que você esteja desenvolvendo, ok? Então, nós vamos colocar aqui no Browse Repositories para poder pegar um plugin da comunidade e nós vamos colocar o Material. Você pode só digitar Material aqui e pesquisar o que ele vai achar e a gente vai instalar o Material TMI UI Fork. Por que a gente vai instalar esse fork? Porque ele está sendo mantido com mais frequência do que o original, ok? Ok, já instalou. Ele me pede aqui para poder reiniciar o PHP Storm, né? Vamos dar ok. Pediu para reiniciar. E vai abrir novamente a nossa IDE. Dessa vez, ele vai abrir a IDE com visual diferente. Vejam o que aconteceu. A IDE está com cores diferentes e, porém, o código aqui ainda está igual, né? Por que ele ainda está igual? Porque a gente precisa fazer uma configuraçãozinha a mais. Só que, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui em View, Toolbar, e aqui esse botãozinho foi adicionado por essa extensão que a gente colocou. Você tem quatro esquemas de cores que você pode configurar. Eu geralmente uso o Darker, porque ela casa melhor com o meu sistema. Ele não vai colocar essas modificações de cara, porque a gente precisa novamente fazer uma reinicialização, né? Vamos lá. Pega a PHP Storm. Está abrindo. E agora sim, ele está nas cores que eu gosto de trabalhar. Então, eu vou colocar aqui no View. Vou esconder essa Toolbar novamente, porque ela simplesmente ocupa espaço. Nós vamos voltar agora em Configuração. Aqui dentro de Configuração, a gente vai abrir a aba Editor, Colors and Fonts, e a gente vai escolher Material Theme. O que vai casar com o tema que a gente escolheu é a cor Dark. Então, na hora que eu aplicar, vejam o que vai acontecer. A nossa IDE está com a aparência bem melhor do que ela estava antes, ok? Então, a gente pode fechar aqui um pouquinho, abrir novamente para ele poder refletir. E, basicamente, é isso, ok? O que a gente vai fazer aqui agora para essa aqui ficar um pouquinho melhor ainda? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar em Configurações. Aqui em Colors and Fonts, eu vou clicar aqui na opção Duplicate para duplicar esse tema. Vamos colocar aqui Hernandeve Material Darker. Ok? Só porque o tema aqui já é do plugin, a gente não pode editar ele diretamente. Então, a gente cria uma cópia e eu vou fazer alguns ajustes. Como, por exemplo, eu quero utilizar a fonte Ubuntu Mono do tamanho 22 com o espaçamento 1.6, 1.5 entre linhas. Quando eu aplicar, vejam o que vai acontecer. O nosso código vai ter uma aparência um pouco melhor. Esse tema mudou desde a última vez que eu instalei ele. Essas cores estão um pouquinho diferentes. Deixa eu reiniciar para ver se não é nenhum bug da aplicação das cores. Vamos lá. Se você está acostumado nas aulas, você deve se lembrar que eu uso esse tema, mas ele está um pouco diferente. Ah, eles realmente modificaram um pouco, mas não modificaram muito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer várias configurações, mas assuntos primeiro ao básico da ideia. A primeira coisa que me irrita é esse monte de poluição externa aqui. Primeiro essa barra aqui de navegação. Vamos colocar aqui no View, Navigation Bar. Aquela barra sumiu perfeitamente. E depois a gente vai colocar em View, Status Bar. Agora a gente não vê nada. A nossa tela, deixa eu remover essa opção aqui, para poder ficar mais fácil para a gente visualizar. Aquela ali é do Gnome, não é do PHP Storm, não se preocupe. E o que a gente vai fazer aqui? Ainda tem esse BredCambi aqui, porque no HTML isso aqui talvez seja um pouco útil, mas eu odeio esse tipo de barra aqui também. A gente vai em Arquivos, Configurações. Como eu não lembro onde está essa configuração, eu posso simplesmente digitar Bred. Ah, ele já acha para mim. Editor, General Appearance. Aí eu vou desmarcar a opção Show Breadcrumbs. Ok? Desmarquei essa opção. A nossa ideia agora está muito mais tranquila. Só que vejam que o fundo do código não está casando. Vejam que abaixo da linha 70 a cor de fundo é uma. E onde tem código de verdade, a cor de fundo é outra. Por que isso acontece? Porque aqui esse tema, isso é uma coisa muito burra do tema padrão. E agora esse plugin também está fazendo isso. Mas ainda bem que a gente pode customizar tudo. Configurações, editor, colors and font. E a gente pode editar todas as opções aqui. Eu acho que isso aqui chama template alguma coisa. Não lembro. Vamos ver aqui. In general, templates. Não é isso. Language defaults. Template language. E ele tem um background. Eu consegui achar aqui. Então vejam bem. Editor, language defaults, template language. E aqui ele está com um background diferente. Eu vou colocar aqui usar atributo herdado. Ele também muda aqui o background. E coloca um foreign ground diferente. A gente pode simplesmente fazer o seguinte. Vamos desmarcar tudo. E deixar que a gente não quer nenhuma modificação. Quando eu der ok, agora sim as nossas cores estão legais. Existe uma outra configuração. Porque eu sou muito, muito, muito chato com essa coisa visual da aplicação. Que é fazer o seguinte. Eu entro em configuração. E eu vou entrando aqui em opção por opção. E eu vou removendo todas as ocorrências de itálico. Porque eu realmente odeio programar com itálico. Mas isso daqui fica a critério. Isso aqui é só como eu estou mostrando para vocês. Como que eu customizo a aparência da IDE. Então eu vou fazer isso. Remover todos os itálicos e salvar. A gente não precisa fazer isso dentro de uma aula. Porque, obviamente, eu não vou ficar simplesmente gastando muito tempo aqui repetindo. Fazendo a mesma coisa. Mas é isso que eu faço. Para que todo esse texto aqui não fique em itálico. Ok? Então, basicamente, essa é a customização que eu faço da aparência da aplicação. Daqui a pouco, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a otimização de performance. Beleza? Até daqui a pouco. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a otimização de performance. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a otimização de performance.